Fala galera! Beleza? Hoje eu vou ensinar como ler tablatura para violão ou guitarra. Então, eu tenho aqui as linhas, 6 linhas que representam as cordas do violão ou da guitarra. 1ª linha, 1ª corda, Mi. 2ª linha, 2ª corda, Si. 3ª linha, 3ª corda, Sol. 4ª linha aqui é a corda Ré, 5ª corda Lá e 6ª linha aqui é a corda Mi. Beleza? Aí eu tenho aqui uma partitura. Primeira nota aqui, Dó. E aqui a tablatura representando essa nota. Aqui eu tenho os números e os números vão representar as casas que eu vou tocar no instrumento. Então, número 1, 1ª casa do violão ou da guitarra. E ele está em cima da linha, da 2ª linha que representa a 2ª corda. Ou seja, 1ª casa na 2ª corda. Beleza? Aí aqui eu tenho o Mi, nota Mi, com 0 aqui ó. 0 vai significar a corda solta, vai representar a corda solta. Beleza? Então, 0 na 1ª corda solta aqui, 1ª corda solta. Aqui Ré, número 3, 3ª casa da 2ª corda. E aqui Sol, 3ª casa da 1ª corda. Beleza? Caso você tenha ainda dúvida, deixe uma mensagem aí no comentário. E aí E aí E aí